Eu acho que é para a direita, não era não, porque a gente entra mais para a direita Aqui ó, a estrada está bem na minha reta, aqui é a direita Eu estou vendo aqui, peraí Eu estou vendo aqui, peraí Eu estou vendo aqui Eu estou vendo aqui, peraí Eu cheguei no lugar limpo, porque tem até o caminhão pedido aqui, peraí Como foi comigo passado? Aí, eu estou vendo aqui, atravessando lá E aí Eu estou vendo aqui E agora? Só para você ver a frente, velho. Então eu vou fazer um teste aqui. Eu vou fazer um teste aqui. Eu vou fazer um teste aqui. Eu vou pegar e me ir embora. Oi? Eu vou pegar e me ir embora. Eu vou pegar aqui. Tem umas passagens aqui. Menos rastros de programas. Isso. Eu vou pegar aqui. Eu acho que o Play Game deve estar com um caminhão pequeno. E eu estou com um grande. É. O meu é pequeno. Aqui onde eu estou vindo, vem aqui. Está tudo aberto. Eu estou vindo com um outro caminhão aqui. Só para desbloquear. Descamuflar esse pedaço aqui. Descamuflar. Agora. Está conseguindo passar aí Play Game? Estou conseguindo. Estou marcando aqui os lugares. Quando você passa a marcação. Ele fica bem baixinho. É porque tem lugar aberto. Beleza. E agora? Aqui tem um descampado bom onde eu estou passando. Está bem aberto aqui. Isso. Para a sua esquerda um pouco, JG Neto. Eu estou tentando me livrar das árvores aqui. Você está voltando. As árvores aqui na minha frente aqui. Olha. Por onde o marketing está indo. Tem um descampadão. Aí depois vai ter o. Utility Car ali. Então aí ele vira para o lado direito. E vai indo reto. Até chegar na estrada. Olha. Aqui onde eu estou estava bem legal. Aqui no descampamento. Estou chegando na estrada aqui. Estou quase chegando também. Achei. Achei. Estrada. Cheguei. Para cá, JG Neto. Para a sua esquerda. Para a sua esquerda. Olha aí. Olha aí. Você tem que dar ré, JG Neto. Fica mais claro aí onde já passou. Já passou, JG Neto. Isso. Segue o caminho que a gente. O rastro que a gente deixou aí. Passa por ele. Isso aí. Está vendo que está mais clarinho aí. Onde eu passei. Atrás de você. Isso. Dá ré. Vira para a esquerda e vem. Viraria para a esquerda. Essa minha carga é deixada. Você está com duas? Dá ré. Dá ré complicado. É. C mess teacher. Fica mais feliz, né? Fica mais feliz. Para a que seja feliz. Fica mais feliz. Viste. Viste. Boa ânia. Após. Vamos criar diamante fronteira. Um amigo Dicket. Seguei na estrada E aí E aí E aí E aí Eu sei daqui não Eu vou deixar a equipar de casa Ah Eu vou deixar a equipar de casa Eu vou deixar a equipar de casa Eu vou deixar o suficiente O que é que está acontecendo? 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 O que é que está aqui embaixo na terra? Que meu caminhão é cheio de dano! Se inscreva no canal. 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 E aí... 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 Onde eu fui me meter, mano? Ei. Eu me tombou, vai me tombar. Olha esse salto. Beleza. Onde eu fui? Onde eu fui? Onde eu fui? Onde eu fui? Já a gente conseguiu entrar no pior lugar do que é no mapa. Marcinca. Traga a ponta de reparação e vinha até comigo. Traga a ponta de reparação e vinha até comigo. E aí, Igor? Tá, peraí Ô, Geneto Tô aí Só tem uma opção, resgatar pra garagem e ir lá buscar carga de novo Aí você pega uma carga menor, você muda o seu... O seu reboque aí, pega só dois pontos e leva, ó Você arruza? É tua prima Que ponto de reparação? Aham Traga bastante É, qual caminhão tem mais? Acho que é o Phantom, né? Hum Ok Tchau 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 Olha aí no mapa Mas cadê o seu? Estou te achando? Uai! Ah tá, achei Conseguiu tirar o caminhão? Você vai aqui a guerra daí esta Ah tá, espera aí então Só que ele tem um motor avariado Vou ter mais 300, 580 pontos de reparação Mais 800 Agora estou levando um monte de reparação Agora estou levando um monte de reparação Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não sai não. Tentei todo jeito disso, só se enfia. Não sai não. Diga que ele sai não. Ficou mais perto. Não sai não. 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 Não sai nem não. Não sai não. O que, Miguel? Olha o tratamento. O Jardim? O que, Miguel? O que você, Miguel? O Jardim? Você está abrindo o mapa? Tá olhando? Tá olhando aí no mapa? Eu... Tá olhando no mapa aí, mira direita Alguém tem que ir na sua frente pra você poder vir mais fácil Espera que eu vou... Só reparar o Miguel aqui, eu vou voltar pra garagem Eu vou ficar parado aí que eu vou alcançar você aí, espera aí Eu tô aqui na garagem Não, você não precisa ir pra garagem Play Games, então desce aí E guia o JG Neto então Beleza, beleza É Cadê você Miguel? Aqui atrás homem Tá conseguindo subir não? Então eu não tenho reparos homem Ah tá Até eu pedi pra você vir ter comigo que eu tô sem reparos Tô descendo, tô manobrando aqui É barbeiro mesmo homem, você tá doido Vocês não me chamam de barbeiro que eu não reparo nada em não Ficávamos aqui a noite toda Você tá coito? Eu ainda tô Eu acho que você tirou o caminhão que tava lá dentro do rio Esse é o caminhão de guerra, ó Ó Aí sim Espera aí que eu vou reparar mais, espera aí Já tá todo Já tá todo Já foi todo Tá JG Neto, eu tô perto de você aqui ó Passa na frente dele, o Play Games e vai guiando aí É Oi, não entendi Passa na frente dele e vai guiando ele Mas ele quer ir pra onde? Lá pra entregar a carga? É, entregar a carga Ah beleza Mas você já estou aqui ó Mas você não fez nem a entrega né Miguel? Podia fazer ao menos um mano Eu não fez lá? Não Eu fui sim Eu não entregou nada Você fez? Eu comprei de lado do Play Games O Play Games entregou duas e eu entreguei o restante Ah então eu não sei se sabe Ó a carga aí pra mim Vem entrar nesse meu lado aqui Lá da cabine Eu vou pela esquerda aí Ei Quem diria que esse caminhão já esteve dentro do Rio? É É E você dizendo que me dá uns quatro aleijos É ou não Deus? É, mas tem que fazer o manual que não vai né Acabou-se Hehehehe É maravilhoso você entregar aqui aí Acabou Não, dá pra entregar Não, dá pra entregar Tudo pra garagem Tudo pra garagem É É Engarrei ali que não teve jeito É Olha eu veio com o carro com tudo Obrigado.